Legendas por TIAGO ANDERSON Oh boy Oh, πάω! Μπρος ο Λουταχός έχει εδώ αίμα τα μαλάκα. Oh, πάω μέσα! Για να μ' το τρόμαξα! Όλοι τα άνθρωσαν. Όλοι τα άνθρωσαν. Όλοι τα άνθρωσαν. Όχι. Έτσι, κάτι παραπλήσει εδώ. Έτσι, κάτι παραπλήσει η γίνη. Έτσι, κάτι παραπλήσει η γίνη. Είμαστε, μπορώ να πάω. Έτσι. Se você quiser olhar, não há nada que você pode fazer. Ela quer se lembrar do passado, ela quer viver em casa. Não se torna. Hum. Os Mães novos derrotaram a sua filha. Eles ensinaram as pessoas. Eles tomaram Dílian, seu amado Dílian. Eles o mataram. Ele morreu por causa deles. Lembra-se? Eles o tomaram de você. Você é Dílian. Eles o mataram. Eu, eu, o que é isso que eu estou a passar? Um pouco de volta, eu estou a passar nesse ponto. Eu estou com o bicar. Eu não estou a pensar. Eu estou a passar por aqui. Não, eu estou a passar por aqui. É tudo bem. É tudo bem. Eu estou a passar. Você precisa de passar a sua filha. Você precisa de passar pela sua filha. Eu estou a passar por aqui. Você está passando a sua filha. Nunca vai. Você está prendendo todo. Consta o vídeo. Você está fazendo todas as minhas memórias. Você está vendo tudo isso. Você está fazendo oругое. Você está fazendo o primeiro parte que eu estou. Eu estou sendo você de passar por aí. Vocês são decididos. Eu estou dizendo o último parte de você. Eu estou pensando na sua filha. Focando. Você está trabalhando aponteiro de novo. Você está buscando a primeira parte que eu não estou subindo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso vai ser mais... É isso aí. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu vou tentar ir ao seu coração. Ou estou errada? É isso aí? É isso aí. É isso aí. Como eu vou fazer isso? Eu posso sentir isso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. A maneira correta? B... 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 O... Isso? Eu tenho que olhar para ela a maneira correta. Eu posso ir para ela. Ah! Eu acho... Não. Espera. Eu tenho que olhar para ela. Obrigada, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que olhar para ela. Não, eu preciso ir para ela. Mas como é? Mas como é? immigration. Fala mudencias que a vida tem que. Ei, eu tenho de ficar bemVIDEAD tudos. Ei... Não tenho que olhar para ela. Que pagar na palco... B, eu só vídeos... É isso aí. Estou um Minecraft portão, mas vou migrar... Não, eu não posso ir embora. Cunhou a coitinha. Malaga, eu estou ficando em cima. Eu não me assustei. Rê malaga! Tem uma escala aqui e eu não vejo. Eu posso pôr. Ele não me pôr. Eu não me pôr. Eu não me pôr. Eu não me pôr. Eu não vou pôr. F*** me. Isso parece o jeito. Bica. O greca. Isso é boobis. O boobican. Certo? Como é o símbolo? Eu não me pôr. Eu não me pôr. Eu não me pôr. Eu não me pôr. Um outro. Um outro. Eu te pôr. Você está lá agora. No pior tempo da sua vida. Eu não me pôr. Eu não me pôr. Você está lá. Eu não me pôr. Você está aqui. Eu não me pôr. Você precisa encontrar outro lado. Ela precisa encontrar outro lado. Não é assim. Não, encontrar outro lado. Fique outro lado. É daqui eu chegaria para cá. É daqui eu! É daqui eu chegaria para cá. É daqui eu chegaria para cá. É daqui eu chegaria para cá. E digo que você está chegando aqui. Vai lá para cá. Já está chegando aqui. Espero que você tenhaadhido o melhor de você. Acho que você está chegando aqui. O que é isso? Eu quero ver o que você está falando. o fogo está no arroba. Não, 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 não. Você pode nunca esquecer essa memória. Se você enfrenta isso, o fogo vai para você. Não, não, não. É isso aí. É isso aí. Pode ver. É isso aí. Estou fazendo um passeio de speedrunner, mas quando você faz um passeio, você está gritando o forte. O forte, você fica fazendo a chrissina. Me gosta de comer o somente do outro lado. Portanto, essas são o tipo de acção do Nice Copela, Filipe. Ok, isso quer dar de novo a vida. Isso é muito importante. A história de novo, não se adora. A história da guerra. A guerra. Eu como pensava que era assim? Eu dei aubos que eles tenham um bone. Eu vou pensar em uma, que eu vou pegar um bone, e eu vou pegar um bone. Eu posso pegar um bone? Você tivou o bone? Você nãoidir o bone. Onde estamos agora? Onde estamos agora? Onde estamos? Onde estamos agora? Onde estamos agora? Onde estamos agora? Não. Você disse que está em casa. Não é uma mulher, não é uma mulher. Não é uma mulher. Não é uma mulher. Não vou fazer isso agora. Então vamos continuar. O jogo não era tão ruim. Não era tão ruim. Não era tão ruim. Não era tão ruim. O jogo é 5 horas. É isso. 5 horas. Vamos lá. Eu vou falar. Eu estou agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o fogo. Essa é a победão. Cristina, assim como eu digo, cristina... Como eu vejo as gennicas do seu, eles são realmente um medo. Minha, porque eles possam o seu casamento, eles voltam para vocês. Os garonei. Os garonei. Os garonei. Os garonei. their car Tube. O boi. Ah, eu não me lembro, o slow time Eu não me lembro de demorar, malaca O que é isso? O que é o maior? O que é o maior? Não, Deus, eu. Eu, eu. Que mais? Oh, cara. É um grande. Eu, eu. O que é o amor? Eu, eu, eu. Eu, eu. Enquanto, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu não vou comer nada, eu não vou comer nada Eu vou comer, eu tenho 30 fps Eu não sei como vai trabalhar, eles precisam fazer um improviso O passado não foi passado seu passado, Senua. Você tentou correr, não? Ela não esquece. Você nunca esquece. Você pensou que saísse? Não, não. Você pensou que saísse atrás, no inferno. Dílian, não Dílian. Dílian, Dílian, Dílian. Mas você nunca será. Você pensou que saísse atrás. Como longe você vai. Ela te mantém sempre na escuridão. É a única coisa que você faz comigo. É a única coisa que você faz comigo. Você nunca deixará seu passado atrás. Ela te ensinou. Desculpa. Ela será perdida por sempre. Oh, meu Deus. A carreira que você tentou guardar nossa tentação. Ela não esquece. Ela não esquece. Ela não esquece. É uma prometida. Não é uma prisão. Ela esquece. Não esquece. Ela não esquece. Não esquece. Ela esquece. Olha什麼. Eu não esquece. Eu estou brincando agora. Eu não esquece. Eu acho que você tem. O pior é que nós somos, eles faziam quem nós somos. É isso aí. Ela faz. Ela não vai perdê-los novamente, a mãe dela, a amor dela. Ela não esquece. Ela não esquece. Ela dorme de ela. Como a luz, estando com os olhos próximos. Ela vai manter-los. Ela vai manter-los. Vamos ver. Aqui é o Microsoft-Texa-Port. A Malaquia que você acha que é que você diz que tem um gás? Que eu posso falar. É um velho, um cristiano? Sim, exatamente. A Malaquia é que não tem todas as tecnologias para o jogo. Mas são os desenvolvedores para o motivo. Eu, para o que eu tenho RTX, que é o RTX, que é o RTX, que é o RTX, eu não posso ter frame generation, enquanto eu tenho frame generation, ou seja, eu não tenho frame generation, ou seja, eu tenho frame generation, e o jogo tem frame generation, mas eu não tenho frame generation. E isso é outro. Isso é um... Eu tenho... Eu tenho... Se você tem... Ele chegou a... Eu... Eu tenho um fio. Um... Eu tenho um fio. Eu tenho um fio. Eu tenho um fio. Ele é meio assim... Falei... Não posso parar de pésar, mas é o modo de pésar. Não posso parar... A luz... Sim, a luz. É ou não posso parar de pésar ou vou te dar uma alegria? O que eu acerci de lá? Que foi isso? É um lugar que está escondido. Pode ver? É um lugar que está escondido. Você pode ver? Está escondido. Está escondido. É um lugar que está escondido. Que está escondido? Olha lá. Pode ver algo diferente? É um lugar diferente. Você pode me correr assim. O que é? O que é? O que é? O que? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não seja um herói. O que é isso? Ele sabe o que é que é... ... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É terrível. Google Translate. Você não pode enviar o mal aqui. Está no meu. Escute. Eu não tenho nada. 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 Vídeem! 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 O que é isso? 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 Você pode ficar 10 minutos? Eu acho que ela pode morrer. Ou se 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 ela pode morrer. O que eu posso ver? Ou se ela pode morrer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, quem não? O que é isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode ouvir essa voz. 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 Apenas seguindo suas instintos. Grygora... 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 Não, 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 não. Pfff... Olha o que eles fazem para aqueles que lutam. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Eles estão destruindo suas inimigos. Não. Você pode, não, não. Puxa-se, não. Não, não. Não, não. O que o esquema? O que o esquema? Apenas o esquema! o tempo tá com 12 hum, 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 hum mas se lhe quiser o tipo tipo vezes se que quiser vamos ao meio é pra fazer o tipo Eu faço uma luta de uma luta Eu faço uma luta de uma luta Eu sei que eu faço uma luta Porque eu faço um jogo Eu não tenho um jogo E não tenho nenhum jogo Mas eles vão fazer todas as luta Como todos os jogos Agora Não, não é? Não, não é? Não. Como você pode fazer isso? O que são? Muito mais. O que são? Muito mais. Não é um homem. Não pode ser. Como você pode fazer isso? O que são eles? Eles são monstros. O direito do sangue. Eu perdiço que quando existem os randos, você nunca vai entender. Você nunca vai entender. Alguma coisa está acontecendo. Mas você vai. Mas você vai. As pessoas mais mortais. O que é? O que é? Fogo. Estão tudo bem. Fogo. 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 Ele está no ponto. Fogo. Ele está no ponto. Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Estou com medo! Mas você é um jogador, maldita! Estou com medo! Não tenho medo de perder nada! Eu vou ver o que eu faço! Ele é o viewer, maldita! Ele é o viewer! Ele é o viewer! Ele é muito tempo! O Boobie está! Eu não posso mudar! Ela não pode mudar! Ele não pode mudar! Ele não pode mudar! Ele é o Senhor! Não, não, não! Ele é o que a voz está por causa do caos. Ele é o seu próximo signo. O próximo passo na sua carreira. Ele é o sangue e a sangue. Sua pedra vai cantar e ela vai liberá-lo. Ele é o sangue. Ele é o sangue. Ele é o sangue e as que não fizeram. Ele é o sangue! That's my guy. I'm a Ebyros, DMC player. I'm a Ebyros. 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 I'm dead. I should be dead. Of course I'm dead. 22 FPS. Γονάτισε το PC. Alright. Τώρα γιατί τρέχει κομπλε. Πώς να το αποφύγω αυτόν τον γάμο την τρέλα αστού. Ρε μαλάκα πώς το να αποφύγω αυτόν. Δεν μπορώ να αποφύγω τη φωτιά ακριβώς. Δεν μου δίνει πολλά options. Δεν μου δίνει πολλά. Δεν έχω εκείνη πολλά. Δεν θα αποφύγω τη φωτιά. Ένα μάλακα. Eu vou passar aqui muitas vezes Ata, malaca, cara! Agora! Mas por que não tem 60 FPS? Tem que fazer algo com o render. Que bom port! E aí A diga a mistura aqui Eu não me fome. Gainoctonia? O Sinner, eu não sei como eu vou te matar. ai 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 i ai 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 como im ai son cara e cara been Oh boy, é isso o líder? O que é seu nome? Senua. Estou esperando por você. Fique agora! Quem é esse o que é? Senua, não sei se é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? Ela está chegando. Você pode sentir ela? Ela pode sentir algo. Algo que vem do outro mundo. Ele está chegando. Agora! Entendo! Aconte-os,50? É uma vez mais! Ok. Só estou corriando. O que é que é isso? É isso? É isso? É o dia de que está se escutando agora. Mas ele vai nos procurar, encontrar o caminho rápido que puder. Você não está salvado agora. Vamos lá. Vamos lá.